Ai, ai, ai Oi, novinha, então vem sentando E vem embolando É o Roger que tá cantando E elas tão gostando É o Roger que tá cantando E elas tão gostando Chupando o peito dela Ela se excita Pro pai Ela pede pica Oi pro pai Ela pede pica porque Ela é gostosa 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 Fodendo ela é diferente Tipo balão Subiu pra minha mente Tipo balão Tipo balão Tipo balão Subiu pra minha mente Ela é gostosa 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 Fodendo ela é diferente Tipo balão Subiu pra minha mente Tipo balão Subiu pra minha mente Tipo balão Subiu pra minha mente Ela é gostosa 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 Quem tá barulhando Sua velha é ele mesmo DJ Gabriel Beats Não tente bater de frente Que ele humilha qualquer um Desce Desce Vem novinha Stoque Trabalão A P Tempo A CIDADE NO BRASIL